N.O.S. N.O.S. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo E tuas lágrimas, filho, ouvi teu gemido Nas madrugadas me busca, sem se importar com o sono Filho, tuas orações têm chegado ao meu truco Eu tenho visto as lutas que estás passando No ombro, a cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim Por certo, o teu castigo se esqueceu de mim Cadê o coral? Cadê o coral? Filho, eu não te esqueci Vem pra baixo, eu mando bem Na grande coração, eu não te chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer Levanta a moeda recebendo As horas de angústia, meu filho Eu estava ao seu lado Te carreguei meus braços Quando estávamos cansado Nos momentos mais difíceis Eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus Seu pai, seu amigo Lembre-se quando mudo o amor que te dei Antes de você me amar Eu primeiro te amei E nem por um segundo sequer Eu jamais te esqueci Aleluia E entre muitos que chameiam vocês Por mim, aleluia Cadê o coral? Cadê o coral? Filho, eu não te esqueci Nem jamais te amava bem Sabes que quando eu chorou Eu vou te chorar Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer Aleluia Boa, aleluia Entra na vitória que é sua voz Levante a mão Obrigada no chão Você não sai da fonte do jeito que você entrou Deus vai tirar a vitória Deus vai fazer a nave A mão de santo de milagre Isso aqui é essa noite As horas de amor já no filho Eu estava ao seu lado Aleluia Te carreguei em meus braços Quando estava cansado Nos momentos mais difíceis, eu fui seu amigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se, quando o mundo com amor te tirei Antes de você me amar, eu primeiro te amei E nem por um segundo sequer, eu jamais te esqueci E entre muitos que chamei, a você escolhi Aleluia, 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 aleluia Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Sabes que eu não te dou, eu não te dou Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Ele é que me amei Mais forte, vai terminar agora Solte agora, vamos juntos Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas, e quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer E hoje, uma grande vitória eu vim te trazer